Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Floresano, seja muito bem-vindo nesse canal. Aqui eu abordo vários aspectos do minimalismo e se você gosta desse tema, já se inscreva, ative todas as notificações no sininho aqui abaixo porque eu tô cheia de ideia pra trazer pra vocês sobre tudo aquilo que o minimalismo aborda. Então se você gosta desse tema, já deixa seu like, já se inscreva aqui pra você fazer parte da nossa comunidade e vamos para o vídeo de hoje. Bom, a pedido de uma inscrita daqui do canal eu vou mostrar pra vocês todas as minhas bolsas e também no finalzinho do vídeo eu vou mostrar o que eu carrego na minha bolsa do dia a dia, que foi isso que essa inscrita pediu, mostrar o que eu levo na minha bolsa. Então fica até o final que no finalzinho eu vou mostrar pra vocês. Então, pra começar eu vou mostrar pra vocês as bolsas que eu tenho, alguns desapegos que eu vou fazer que não fazem mais sentido pra mim e vou começar por essa bolsa. Essa bolsa eu não tô desapegando, eu ganhei de presente e eu uso ela pra trabalhar. Quando eu vou em reuniões muito importantes, quando eu vou em alguma palestra, eu uso ela porque eu acho ela com cara mais executiva. Então ela fica pra essas ocasiões. Essa bolsa aqui eu também ganhei, como vocês podem ver eu ganho muita coisa, né gente, graças a Deus. Eu ganhei essa bolsinha aqui, ela foi feita à mão, toda artesanal e ela é um pouco fraquinha por ter sido artesanal, mas dá pra usar em praia, né, que tá super na moda usar a bolsa assim em praia. Então quando eu vou na praia e andar no dia a dia na praia, eu uso essa bolsa. Até porque pra eu não ficar desgastando as minhas bolsas de andar na rua em praia. Porque praia acaba pegando uma lisinha, uma areia, porque a outra bolsa que eu tinha de usar no dia a dia, quando eu ia pra praia com ela, ela sempre enchia de areia nos cantinhos. E olha que eu não ficava com ela em cima da areia. Às vezes ia no quiosque à noite, essas coisas, e sempre entranhava uma sujeirinha. Então essa daqui vai ficar pra essas ocasiões. Já essa bolsinha aqui, como vocês podem ver, ela é mais de festa. Eu não uso ela porque, eu não sei, eu acho ela muito pirô, não faz muito o meu estilo. E eu comprei essa daqui na época pra usar, ai nem lembro o que, faz tantos anos. E ela já tá bem velha assim, de ficar guardada, manchou, tá meio enrugada. Aí eu acho que não dá pra vocês verem, mas ela tá bem acabadinha e dela eu vou me desapegar. Essa daqui tá um pouco manchada, porque eu fui pegar ali pra mostrar pra vocês. E eu vi que ela tá um pouquinho assim, suja de tipo mofo. Mas dá pra eu passar um paninho que ela vai ficar nova, porque essa daqui eu gosto. Quando eu vou em alguma balada, em algum casamento, em alguma festa assim, eu adoro usar ela. Porque ela é simples e chique ao mesmo tempo, né? Então com essa aqui eu vou ficar. Essa daqui eu vou deixar pra falar por último, porque é a minha bolsa do dia a dia. E eu vou mostrar o que tem dentro dela, o que eu carrego no meu dia a dia, no finalzinho do vídeo. Essa bolsinha aqui, ela tem uma alcinha aqui e uma alça maior, pra pendurar do lado assim. Só que ela me serviu muito, quando eu ia pra balada, eu usava muito ela. Eu colocava a alcinha aqui, que ela ficava debaixo do braço e a bolsinha sempre aqui comigo. Só que como eu não vou mais pra esse tipo de festa, essa bolsa caiu em desuso e ela também assim, tá um pouco velhinha. Mas ela é de couro, eu ganhei também, então ela não acaba facilmente. Aí eu vou reutilizar ela pra colocar remédio quando eu for viajar. Porque eu sempre levo uma bolsinha de remédio quando eu viajo e eu coloco os meus remédios aqui dentro e vou estar reutilizando, dando um novo significado pra esse objeto, né? Dessa forma não vai ser preciso eu comprar outra bolsinha só pra pôr o remédio quando eu for viajar. Vou ter essa daqui. E outra bolsa que eu tenho é essa bolsa aqui de praia. Como vocês podem ver no vídeo que eu fiz arrumando a minha mala de praia, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. Que é uma mala mais compacta, mais minimalista e eu sempre levo essa mochila com alguns itens já pra viajar com ela sem ocupar espaço dentro da mochila. Porque tem gente que coloca a bolsa de praia, mas eu já coloco itens de praia aqui dentro e vou com ela. E ela tá bem acabadinha, já já vou ter que substituir ela por outra, mas enquanto isso vou usando ela e só tenho ela e tô muito feliz com ela. Outra bolsa que eu tinha que eu substituí por essa aqui foi essa. Era a minha bolsa do dia a dia, como vocês podem ver, ela tá bem surrada, gente. Porque essa daqui foram dois anos, dois anos usando ela quase todos os dias pra ir em todos os lugares. Eu ia pro centro, eu levava essa bolsa, eu ia sair à noite, eu ia com essa bolsa, eu ia pra igreja, eu ia com essa bolsa. Todos os lugares que eu ia, eu ia com essa bolsa. Então ela foi muito guerreira. Agora ela já tá bem desgastada, já tá saindo os acabamentos dela, já tá bem surrada mesmo, manchada. E assim, gente, nenhuma dessas bolsas que eu tenho aqui são de marca. Ter bolsa de marca requer um investimento maior, né? Essa daqui eu investi, eu acho que 100 reais, usei ela durante dois anos em todos os lugares. Então ela foi ótima pra mim. Agora também eu já tava enjoando de tanto usar ela. Aí o Fabio me perguntou o que eu queria de aniversário e eu disse pra ele que eu precisava de uma bolsa. Aí ele foi e me deu essa bolsa aqui. Então uma dica muito importante pra você que quer ser minimalista ou que tá nesse estilo de vida, é assim, a gente não deixa de trocar presentes. Pelo menos eu. Tem uns casais que não trocam, tem gente que não dá presente nenhum. Mas nós não deixamos de trocar presentes. E o que eu sempre faço é, eu percebo muito o que ele tá precisando e dou exatamente o que ele tá precisando. Já ele não tem essa percepção do que eu estou precisando. Então ele me pergunta o que é que eu quero e eu falo pra ele o que é que eu tô precisando. Que aí ele me dá exatamente aquilo que eu tô precisando e a gente não fica ganhando aquelas coisas que a gente tem que trocar, que a gente não quer, que às vezes nem dá pra trocar. Tem presente que a gente ganha, que a pessoa comprou em lugares que não dá pra trocar. Ou às vezes é da promoção, às vezes a pessoa comprou muito antes da data que ela deu, então passou da hora de trocar. Então dessa forma a gente otimiza essa parte dos presentes e dá aquilo que o outro realmente precisa. Aí eu ganhei essa bolsa dele de aniversário e essa daqui vai pro desapego. Tadinha, ela foi muito a minha guerreira, tá? Mas eu tava enjoando dela já também. E essa daqui agora vai ser a minha nova guerreira, que vai me acompanhar em todas as ocasiões, basicamente, assim, de dia a dia, de sair à noite. Por isso que eu gosto de escolher um modelo, assim, de cor básica. Eu não quis escolher preta, porque eu já tive muita bolsa preta, então eu enjoei. Quis escolher uma outra cor, eu tava em dúvida entre marrom e bege. Aí essa bege caiu melhor, assim, pra mim. Então eu gosto sempre de escolher esse modelo mais quadrado, porque é um modelo mais chique. Quando é um modelo mais redondo, aquele modelo saco, ele prende a gente pra ocasiões mais descoladas. E como o meu estilo, eu tô refinando, assim, pra esse estilo mais executivo, por causa da minha profissão, então eu quero uma bolsa que me atenda em todas essas ocasiões. Então esse estilo de bolsa quadrada, ela me atende em ocasiões mais sérias, em ocasiões espojadas. Ela combina com todos os estilos, todas as ocasiões. Então eu escolhi a cor e o modelo por causa disso. E ela é ótima. Amei. Muito grande, caga uma sombrinha aqui, né? Porque a gente que é pobre, adora carregar uma sombrinha. Adora não, né? Precisa. Porque a gente tá no centro e às vezes cai uma pancada de chuva, como a gente faz. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto